Sou doutor Jackson Lobo, candidato a vereador com o número 25.200, por amor ao nosso povo. Quero ser vereador e conto com a sua confiança, que Deus nos abençoe e que cada um de vocês possa triplicar o seu voto e formar a corrente da vitória abençoada. Esse é meu pai, um homem simples, honesto e com muitos serviços prestados à sociedade. Meus amigos de fardo da polícia militar, companheiros da educação física e odontologia, conto com seu voto e com seu apoio. Vereador Dr. Jackson Lobo, 25.200 e prefeita Geoliz de 25.